Eu não sei a experiência de vocês, mas a minha foi muito boa. Champuzinho, tenho o costume de usar esse daqui, sempre mostro pra vocês, da Johnson's. Então eu usei essa quantidade de sabonetinho na Alice. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser vídeo de acabados. Hoje eu vim trazer pra vocês os acabados do quinto meizinho da Alice. Espero muito que vocês gostem. Já vai deixando o joinha no vídeo pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sino de notificação pra ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal pra vocês. Enfim, vou começar mostrando pra vocês os acabados do quinto meizinho da Alice. Vou começar aqui pelo sabonetinho da Alice. Vocês já sabem que eu gosto de usar esse aqui da Granado. Esse mês passado ele tava essa quantidade aqui mais ou menos, ó. E agora ele tá aqui, então eu usei essa quantidade aqui mais ou menos, gente, ó. Foi pouquinho, não usei muito. Tô dando dois banhezinhos no dia, tá? Na Alice. Então eu usei essa quantidade de sabonetinho na Alice. Foi uma quantidade boa. Agora eu vou mostrar pra vocês o champuzinho. Tenho costume de usar esse daqui. Sempre mostro pra vocês, da Johnson's. Mês passado, gente, esse champuzinho tava aqui mais ou menos, se não me engano. E agora eu usei o restante dele. Pode ver que tem um pouquinho aqui ainda. Mas eu usei o restante dele. E eu passei pra esse aqui, gente, ó. Então eu usei desse. Eu usei o restante desse. E usei desse aqui também. Usei esse daqui umas 10 vezes já. E, ó, ele tá uma quantidade assim mais ou menos. Ele tá essa quantidade aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas eu já usei desse champuzinho aqui também. Ó, acho que dá pra vocês verem sim. Ele tá essa quantidade, ó. Então eu usei o restante desse. E passei pra esse aqui, ó. Abri esse novinho aqui e comecei a usar ele. Da Johnson's também. Somente a embalagem que é diferente. Mas, enfim, eu usei essa quantidade. Que é a que tava no mês passado. E comecei a usar desse daqui também, tá, gente? Então essa foi a quantidade de champuzinho que eu usei. Durante o mês. E agora eu vou falar pra vocês de lencinho umedecido. Ó, mês passado ainda tinha lencinho umedecido nesse pacotinho aqui da Personal. Tinha 40 lencinhos umedecidos aqui. Eu acabei de usar os 40 lencinhos desse pacote. E aí eu abri esse pacote aqui, ó. Também da Personal. Os dois vêm 100 unidades, ó. E aí eu abri esse daqui. E usei uns 40 lencinhos aqui, gente. Então, no total de lencinho, eu devo ter usado uns 80 lencinhos durante um mês. Eu não usei muito, né? Em vista do que eu usei mês passado. Nesse mês eu usei bem menos. Mas eu percebi que a Alice também diminuiu um pouquinho de fazer o número 2, né? Então, eu usei 80 lencinhos no total. Usei desses dois pacotinhos aqui. Agora as fraldas, gente. Desse pacote aqui tinham ficado 20 fraldinhas. Eu falei pra vocês que eu amei esse pacote de fralda aqui. Eu amei essa fralda aqui dessa marca vermelho. O azul eu não gostei, mas o vermelho eu gostei bastante. Então, ficou 20 fraldinhas daqui desse pacote. Ela usou as 20 fraldinhas, tá, gente? E eu apaixonei por essa fralda, sério. Ela é muito boa. E aí ela usou dessa daqui da Personal, que eu gosto bastante dessa fralda. Vem 36 unidades, ó. Cada pacotinho. Ela usou esse pacote aqui de fralda. Usou esse pacote aqui de fralda. E usou esse pacote aqui, ó. Então, ela usou aqui 4 pacotes de fraldas. Deixa eu somar aqui quantos ao todo. 36 vezes 3, mais 20. Ela usou 128 fraldinhas, ó. 128 fraldinhas durante... Ai, desculpa, gente. Durante esse período, ó. 128 fraldas. E os lencinhos, ela usou 80 lencinhos umedecidos. E eu queria falar aqui pra vocês, gente, sobre o tamanho da fralda. Vocês podem ver aqui, ó. Que a Alice tava usando P. E agora, ela mudou. Ela foi pro M, né. Eu já tinha comprado bastante pacote de fralda P. Acho que tem dois pacotes de fralda P ali ainda. Mas eu vou fazer doação deles. Porque ela passou pro M. Ela não tá usando P mais. Foi assim de uma vez. Eu percebi que a fralda começou a apertar um pouquinho. E aí, eu parei de usar P. Comprei essa daqui, ó. Da Kramer. Acho que muita gente conhece essa marca. Me falem aí a experiência de vocês com essa marca Kramer. Eu já usei a marca Kramer. Gosto bastante. É uma fralda que não vaza. Sempre usei na Laurinha. Desde recém-nascida, eu usava Kramer na Laurinha. Eu não sei se tem P da Kramer. Mas a Laurinha, gente, quando a Laurinha nasceu, ela usava o tamanho M já. Olha só pra vocês verem. A Alice vai sair do P agora. A Alice fez cinco mesinhos, tava usando P ainda. E a Laurinha, desde bebezinha, desde recém-nascida, usava M da Kramer. Então, assim, ela tem uma forminha menor. Sim, ela tem. Mas eu tenho certeza que ela vai servir na Alice. E eu gosto muito. Ó, ela é de quatro a nove quilos. Então, vai servir na Alice. E eu gosto também muito dessa fralda Kramer. Eu não sei a experiência de vocês, mas a minha foi muito boa com a Laurinha. Só que, gente, eu já falei pra vocês e eu vou repetir. Essa daqui é a minha preferida de todas, de todas mesmo. Mas eu comprei essa da Kramer aqui porque o valor dela tava muito bom, muito em conta. E ela vem 68 fraldas. Esse pacote é muito grande. Então, assim, vem 68 fraldas. Super compensou. Comprei ele. E eu vou começar a usar na Alice. E eu não sei se vai dar alergia, né? Porque eu nunca fiz o teste da Kramer na Alice. Mas, enfim, eu comprei essa daqui da Kramer. Comprei no tamanho M. Porque agora a Lilica passou pro tamanho M. Lilica deixou de usar P, tá, gente? Não usa P mais. Meu bebezinho está crescendo. Vamos começar com a introdução de frutinhas. Quero gravar tudo pra vocês. Então, fiquem ligadinhos nos próximos vídeos, tá, gente? Não esquece de ativar o sino de notificação, tá? Mas, enfim, é isso. Esses foram os acabados. O vídeo foi bem rapidinho mesmo. Vim aqui só mostrar pra vocês os acabados do mês dela. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.